Captei, captei a vossa mensagem, amado mestre. Ele tá falando isso, gente, porque a gente vai falar, sabe do quê? Do Oba Restaurante. Pois é, Oba, que coisa boa, né? Boa, Oba e Oba. Como eu comentei aqui antes, gente, gastronomia sofisticada, conforto e descontração pra toda a família, tá? Além do melhor espaço Kids grátis pra você aqui de Natal. Gente, essa é a descrição, né? Melhor jeito aqui da gente apresentar o Oba Restaurante. E pra gente conhecer um pouquinho mais, pra gente entender um pouquinho mais como funciona esse empreendimento maravilhoso. A gente vai conversar, gente, com o diretor operacional da unidade de Ponta Negra, que é o Zé Luiz. Tá conosco. Vocês vão ouvi-lo agora, vão gostar da voz do Zé Luiz, que é a vozeirão, né, Edivan Martins? É bom que os nossos entrevistados vêm pra cá, né? A gente sempre tem uma entrevistada assim com aquela voz bonita, né? É, é. Eu fico horrível de perder a cadeira aqui. Ó, nós vamos falar, literalmente, ó, do Oba, não é isso, Zé Luiz? Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui pra gente falar desse bar ali que tá bombando, literalmente, né? A gente fica muito feliz de ter espaços muito bacanas, sofisticados aqui na nossa capital, que a gente pode levar aí pros nossos ouvintes. Seja bem-vindo, bom dia pra você. Bom dia a todos, bom dia a vocês aqui, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente tá sempre escutando aí a Jovem Pan, né? A gente tá no carro, eu passo muito tempo no carro também, resolvendo muita coisa, a gente tá sempre ligado em vocês e é um imenso prazer estar aqui, conhecer vocês pessoalmente. Prazer é nosso. E trazer um pouquinho da nossa casa lá, né? Inclusive convidar vocês aí lá nos visitar. Sim, sim. Gostamos, gostamos. E apreciar isso ali que... Conta um pouquinho da história pra gente, Zé. Eu errei aqui na colocação na mudança de letra, porque quando você pronunciou, eu pensei que você tava pronunciando com acento. Sim. Mas é Ubar. É, o nome é Ubar. É a ideia de ser Ubar, né? Porque eu já ia perguntar qual era a origem de Ubar, né? Que tinha alguma coisa de ligação com a Bahia, né? Mas é Ubar. Não tem aquele negócio de dizer, esse é o cara. É, esse é o celular. Esse é o top, né? Esse é o... Tampa de... Tampa de... Tic, 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 tic. Pronto. Você mudou. É isso mesmo. É isso, Zé. A intenção é essa. A bacana fica na esquina, né? Isso, é. E assim, fica num lugar também. A prefeitura tem feito um trabalho muito bacana, que revitalizou toda aquela área paralela a Roberto Freire, né? Virou um centro gastronômico ali, com geração de muitos empregos. Isso. Teve a primeira parte. Eu acho que a prefeitura está concluindo essa segunda parte. Depois vai dobrar ali, entrar na Rota do Sol e vai até ali. Então, às vezes, você vê quando o poder público interfere, faz alguma obra importante, bacana. Como o negócio cresce, né? Então, estou vendo aqui, quem está acompanhando pelo YouTube, está vendo aqui, bacana, viu? Quantas... Eu estou vendo que não é grande, viu? Fica na esquina. Isso, é. É uma capacidade para quantas pessoas ali? É um barzinho de esquina ali, mas é uma... Para o barzão, viu? É o par. A gente recebe cerca de 800 pessoas na capacidade total, né? E depois da peça que a gente fez. E a ideia é justamente essa. O nome O Bar traz muita responsabilidade também. Então, é uma coisa que a gente tem um cuidado muito grande. É uma preocupação de atender bem todo mundo. É um espaço extremamente democrático. Eu sempre digo, é um espaço extremamente democrático que a gente oferece ali para todos os lugares. E do Brasil, é? Como? É do Brasil democrático. Mas é um pouco mais democrático que o Brasil, eu acho hoje, né? Mas a ideia é justamente essa. É um espaço para receber todas as famílias, né? Todos os tipos de público. A gente tem ali desde espaço destinado à família mesmo, para criança. Ah, aquela brinquedotecazinha. Isso. Aí tem um palco ali também para quem gosta da música ao vivo, no final de tarde, início da noite. Todo dia tem música ao vivo? Todos os dias. Todos os dias, a partir das sete e meia da noite, né? A gente abre às onze e meia, mas a partir das sete e meia tem a música ao vivo. Tem happy hour de segunda a quinta também, durante a tarde, início da noite. Aí a gente tem uma varanda muito bacana também. A gente sai do escritório, né? Isso. Tira gravata. Aquele happy hour, né? Isso. Aí tem espaço ali, quem gosta de ter uma reunião, alguma coisa, tem um espaço já mais reservado também para isso. Para fazer uma reunião mais informal, alguma coisa ali. Tem esse espaço. E tem uma área gigante também para quem gosta de assistir jogos, essas coisas. Tem um super telão lá, várias televisões. Então é bem... Muda durante o dia, ocupa uma área, dali a pouco a outra, até está todo cheio, ele muta. Vai mutando durante o dia. E aperta desde o almoço, né? Aperta a partir das onze e meia todos os dias. É, e fica ali na curva do vento. É isso, é. Onde todo mundo, a apelida aí, curva do vento, é onde tem a rotatória ali da Roberto Freire, com o início da Rota do Sol, em cima do canteiro ali, né? Do lado, quem vai descer do sentido praias aqui, sentido sul, do lado direito, em cima do canteiro. Aquela área ali até que cresceu, né? Com a chegada de novos restaurantes, está virando assim um ponte, né? Isso, isso. Aquela área ali, a gente começou ali em 2019, era uma área bem apagada. Inclusive, tinha umas prédios abandonados ali, tudo mais. E foi revitalizando. Hoje, a gente está ali, do lado tem um outro bairro também, que é o Varandinha. Abriu padaria, tem doceria. A rua toda agora virou... De tudo um pouco ali, né? Naquela rua. É, virou uma rua bem gastronômica ali. Seguindo a tendência daquela outra ali de cima, ali, né? Sim. Que já foi revitalizado também. E agora a prefeitura nos beneficiou com essa revitalização ali também, que dá uma vida. Estimula as pessoas ali a dar o ar livre, passear. Passear, né? E isso é um benefício muito bom, não só para o turista, como para o natalense também. Até porque o nosso público ali, ele é muito mais o natalense do que o turista. Muita gente, ah, mas vocês estão em uma área turística aqui e tal. Mas não, o nosso público. E é uma característica da casa mesmo, a gente tem um interesse muito grande de atender ao natalense e depois o turista que está aqui sempre. Mas o nosso público maior realmente é o natalense. A gente tem clientes ali que estão de segunda a quinta. Tem uns segunda a sexta, às vezes. Tem uns que a gente, rapaz, o cara só sai no final de semana com a família. E os outros dias ele está lá no bar, né? Estão todos os dias ali. Isso é muito gratificante. É bem bacana. Nós temos duas áreas muito frequentadas, exceto a Zona Norte, que tem o público que fica por lá e também tem bons restaurantes já. Mas aqui nós temos em Petrópolis uma área mais gastronômica, né? Mas depois dessas obras lá, com certeza criou uma opção muito bacana, uma brisa legal, né? É quase a beira-mar, por exemplo. A gente pega toda aquela brisa, aquela brisa do mar. E quantos funcionários vocês têm lá para atender assim? 800 pessoas, não é brincadeira não, né? Hoje a gente tem, aí está na média de 80 funcionários. 80 pessoas, gente com gente, gações, caixa e tal. Todo esse contexto, desde recebimento, auxiliares de limpeza, gação, cozinheiro, bar. Tudo isso aí é 80, deve estar aí 82, nessa faixa aí. Inclusive, ia questionar, Edivan, sobre a questão dessa mudança que houve ali. Porque vocês começaram ali em 2019, você comentou, né? Isso. Iniciozinho da pandemia, abriu, passou uns três meses ali, infelizmente teve que fechar. Mas isso também foi positivo, porque houve ali uma renovação do conceito até, de tudo como vocês iam fazer, né? E acaba que hoje se transformou nesse obar. Exato. A pandemia foi um negócio que impactou para todo mundo, no contexto geral. Principalmente desse tipo de comércio de alimentos e bebidas, porque a gente ficou impedido de trabalhar ali, não podia mesmo. Então, claro que no início foi muito assustador, a gente ficava ali sem saber o que ia acontecer, não sabia quanto tempo ia ficar fechado. Mas a gente resolveu acreditar realmente que aquilo ali podia, apesar de a gente estar ali aberto há três meses apenas. Mas aí, durante esse período, a gente fez uma ampliação ainda para tentar melhorar, ver algumas necessidades que teria pós-pandemia, né? Tipo de precisar um espaço bem mais ventilado, de não ter muito espaço com ar-condicionado, por exemplo, né? Que seria uma coisa que a gente sabia que as pessoas iam ter uma restrição de estar ali confinado, grupos grandes, né? Em espaços onde não tem muita ventilação. Então, a gente priorizou isso, abriu os espaços, ampliou a área ali para atender justamente essa ideia que a gente sabia que ia ter pós-pandemia. E realmente foi um resultado excelente, graças a Deus, hoje a gente tem um retorno muito positivo, né? E está sendo bem satisfatório. E eu acredito que para quem frequenta lá também, porque a gente, né? Estão ali sempre com a gente e isso é muito gratificante realmente. Faz a gente acreditar que o trabalho está dando certo ali. Pois é. E dentro de todas essas estruturas, com 80 funcionários, como você colocou, né? Quem for no OBAR vai encontrar o quê no cardápio? Pois é, já estou mandado de ir para lá, está aberto, né? É, tá, tá, já está aberto essa hora, já está abrindo agora, está abrindo agora. Mas dá até para pedir, se quiser aí dá para pedir, você já recebe o almoço aqui também, porque a gente tem a parte do delírio também, tem um aplicativo próprio. Hoje isso também foi uma coisa que a gente investiu durante a pandemia, né? Mas o nosso cardápio é extremamente variado, assim, a gente tem desde uma área de churrasqueira, porque a gente é do Rio Grande do Sul lá, né? Então a parte assim de churrasqueira... Você é gaúcho, é? Isso, é. Você é de Porto Alegre? Eu sou do interior do estado, e os outros que são sócios aos dois irmãos são de outra cidade também, bem do interior do estado, todos bem do interior do estado mesmo. Você falou em capinar aqui, a gente capinou muito quando era noite, pegou muito no carro da enxada também. Sim. E então, essa parte do churrasco, da carne de qualidade foi uma coisa que a gente priorizou, assim, eu costumo dizer assim, a gente tem espetos lá, não é espetinho, a gente trabalha com espetos. Não é esse espetinho que você tem que pôr, é um espeto de verdade mesmo, bem bacana. E tem as refeições na brasa também, tem uma picanha de excelente qualidade, que a gente trabalha ali, a gente só trabalha com carinho. E tem o camarão daqui também, né? Tem pratos, a gente tem carne do sol, tem um camarão, então é um cardápio extremamente variado, né? Na parte de restaurante. Na parte de bar, aí tem um diferencial bem bacana, a gente foi uma das primeiras casas aqui a ter carta de drinks mesmo, né? Tipo, tu vai num restaurante e tem a carta de vinho, a gente tem a carta de vinho também, mas tem uma carta de drinks, com muitos drinks exclusivos da casa. Qual é o mais pedido lá? A gente tem um que, até de autoremeia, que a gente chama que leva o nome da casa, que é o Obar, né? Então, ele é um gin muito bem elaborado, com frozen de frutas vermelhas, um negócio bem... A mulherada adora, né? Pra foto, pra aquela coisa assim, é um negócio... Então, a carta de drinks também. Pra dar o closing. É, é um diferencial bem bacana. Até porque os drinks, você vai lá fazer teu aniversário lá, tu leva 10 amigos, a gente dá a torta e o drink duplo. Olha! Pra você e os 10 amigos, não é só pra você não. Gostei, gostei da proposta. Isso também, então, a gente tem muito aniversário lá, tem dias de ter 10, 12 aniversários. E essa questão da gente ter uma grande capacidade de absorção, favorece também mesas grandes. Tem aniversário de 100 pessoas, 80 pessoas, né? Comporta, né? Comporta, é. Legal. Isso, é um lado bem bacana, assim. É, isso é uma opção que você não encontra, assim, em todos os bares e restaurantes, né? É. Verdade, verdade, essa estrutura, né? Aliás, tem músico que toca lá, que tem dias que ele toca mais parabéns do que qualquer outra música. Eu digo pro cara, rapaz, junta os nomes aí, canta um parabéns pra todo mundo. É só, né? Toda hora, ele canta uma música e um parabéns. Canta uma música e um parabéns. É um negócio bem... Muito bom, muito bom, Zé. E aí, gente, você ficou curioso aí, quiser conhecer o Oba Restaurante, como o Zé colocou aqui, fica ali na esquina, né? Isso. É a Praia do Ponta Negra, aquela rua? É a Avenida Praia do Ponta Negra, né? É a esquina do Atlântico, literalmente. Isso, é. É, porque Natal já é uma esquina. Sim. Ponta Negra ali, tem aquela curva ali que vem da Barreira do Inferno, Ponta Negra, tal, 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 é a esquina do Atlântico. Exato. É a esquina do... É na curva do vento. É na curva do vento mesmo, ali, é. O endereço mesmo é Avenida Praia do Ponta Negra, 9184. É aquela paralela, né? Se você vier ali por aquela paralela da Roberto Freire, onde tem aquele centro cachorro nome, que vai direto, passa aquela rótulazinha ali do... Da Praça do Gringo, ali, é só descer reto, na esquina de baixo, não tem erro, não. Vai, vai. E aí, a gente ainda tem as outras... Desemboca lá no Oba. Isso, a gente ainda tem as outras duas unidades, que é a do Midway e a do Partage também. Ah. Sendo que aí, na Praça de Alimentação, já, né? É buffet, tem a parte de bar também, mas aí é um buffet mais característico. Que legal, então já é uma proposta um pouquinho diferente. Mas também tem ali o cardápio também um pouco parecido, né? Traz ali também as características, né? Ele não fecha. É. Segunda, hoje tá aberto. Tá aberto todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, é. Porque muitos padres param... Às vezes param um dia ou um dia. A maioria fecha na segunda ou na terça. Fechado na terça. Isso, a gente é aberto todos os dias. Segunda, segunda. Pela foto aqui, lugar bem aprazível, bem bacana. Muito legal mesmo. Bem aconchegante, com o cardápio realmente bem variado, né? Churrasco feito por gaúchos. Aí, rapaz, o negócio é diferenciado, né? Esse fruso aí, esse negocinho de graça, eu gostei do aniversário de ontem. Né? Que legal. Que você ganha um brindezinho, né? Uhum, já, né? O Gabriel é racém, que ele ganha cem também? Ganhou cem, do mesmo jeito. Olha aí, Edwin. É. Falou isso preparando pra você fazer o seu aniversário. E ainda tem na sexta o chope lá, na sexta-feira. Duplo, é? É, não, eu tava com ele chope duplo, sendo que agora tá mais favorável ainda. Porque no chope duplo ele ficava quase sete reais a caneca, agora ele tá cinco, nove, nove a caneca na sexta. Olha. E é uma caneca de chope mesmo. Eu fiz toda uma latinha de cerveja. É, é, é. Mais barata até do que muita latinha aí. E é uma caneca que sai branquinha, congelada ali, do gela-caneca lá, sai um negócio assim. Mas isso é todo dia ou bom? Toda sexta-feira, rapaz. Toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira. É, da abertura até às sete da noite. Das onze e meia às sete da noite. Gente, que eu não gosto de uma garapinha. Olha, hashtag sextou. Desde uma hora do almoço, viu, Edmão Martins? Sexta-feirazinha tem... É, se é quem quiser mais informações... Encerra o programa aí, eu já faço. Isso, isso. Sai aí, pega aí a via costeira, já chega rapidinho. Pega o Uberzinho, porque... Muito bom. Exato, é. Mais informações, Zé. Tem um perfil, como é que a gente tem acesso a esse? De repente, não tô podendo ir lá, né, agora, mas quero adquirir aí o... Ah, tem delivery também? Tem, a gente tem o delivery. Tem um aplicativo próprio lá. É só você acessar o Instagram da gente, que é ali o underline ou bar restaurante. Underline ou bar restaurante. Isso, é. É bem interessante. Até uma informação que é bom passar. O nosso Instagram, a gente só tem um Instagram. E a gente não faz promoções direto pra cliente no Instagram, via direct. Pronto. Tá certo? Porque a gente tá tendo muito problema. Fiquem atentos. Muito problema mesmo com páginas fakes. Tipo, essa semana mesmo, já tava uma página com quase 3 mil seguidores e... Ah, você ganhou um voucher de não sei quanto. A gente não faz isso. Nossas promoções são divulgadas no nosso perfil. E é esse o único perfil. O perfil tem aí quase 100 mil seguidores. Então, é bem fácil de ver que é o nosso real ali. E nenhum outro a gente faz. A gente não faz nenhuma promoção via direct. Porque agora tá tendo muito golpe com relação a isso. Então, é o underline ou bar restaurante. Acessor ali já vai ver a foto da gente, né? Tem ali a divulgação. Todas as informações, né? Aí tem o WhatsApp também, né? Que é pelo 991-9674-17. Que também pode falar com a gente direto pra reservas, pra essa parte toda. Repete por gentileza, Zé. 991-9674-17. Pronto. Todos os contatos pra você ir lá, curtir o ou bar restaurante. Seja na hora do almoço, seja na hora do jantar, no happy hour. Seja pra você tomar aquela cervejinha gelada. Chope nas sextas-feiras, às 5h99, Ediva Martins. Tudo isso e muito mais. A gente tá perguntando aqui se tem caranguejo no coco. Com a verdinha com K-O-L de foco. Tem, Zé, no cardápio? O caranguejo ainda eu vou ficar devendo. É, mas a verdinha com o de foco tem. Com certeza, tem, tem. São duas letras não, viu? Pelo amor de Deus, né? Como é? São duas letras não. Não, é K-O-O-L. Eu entendi você dizer com duas. K-O-O-L. A pronunciation é K-O-L. A foto fica melhor. Que é isso? Isso aí não, viu? Ó, fica o convite pra você. A gente quer te agradecer, Zé. Muito obrigada, viu? Zé Luiz, que é diretor operacional da unidade ali, de Ponta Negra, tá? Você tá convidadíssimo. Seja pra ir pra Ponta Negra ou seja pra ir, né, na unidade dos shoppings também, conhecer o Bar Restaurante. Muito obrigada, viu? Nada que é isso. Obrigado a vocês aí. Um grande abraço a todos. E vai lá, tá? O convite, apareçam lá. Com certeza, vamos lá. A gente vai ter o maior prazer em recebê-los. 11 horas e 34 minutos. Vamos pro nosso intervalo comercial pra gente arquitetar.